Ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. Exopo, fabulista grego, século V a.C. Os primeiros passos da EMAP remontam ao início da década de 1970, tomando corpo e forma no ano de 1983 pelo espírito empreendedor de renomados magistrados. No decorrer dos anos, muitos magistrados foram as asas do espírito e as pernas do corpo, consolidando a EMAP como instituição de ensino reconhecida nacionalmente e paradigma de excelência em ensino, sendo uma das poucas no Brasil com autonomia para a certificação própria e direta de cursos de pós-graduação Lato Senso. Criada em 1983 em Curitiba, vinculada ao Tribunal de Justiça e administrada pela Associação dos Magistrados do Paraná, a EMAP vem formando profissionais de alto nível, com professores especializados, mestres e doutores atuantes nas carreiras jurídicas e especialmente na magistratura. Eu vejo que a maior qualidade da escola da magistratura é o seu corpo docente. Não só porque é formado, na sua maioria, por mestres e doutores, mas pelo fato de que eles fazem parte de carreiras jurídicas. São magistrados, promotores, advogados. A atuação da escola se multiplica no Estado do Paraná pelos núcleos descentralizados. Além de Curitiba, há atividades em Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Omoarama, Jacarezinho, Cascavel, Foz do Iguaçu e um núcleo para Francisco Beltrão e Pato Branco. O diferencial da escola da magistratura do Estado do Paraná são exatamente os núcleos do interior. Primeiro, pela independência metodológica, sem quebrar a união de método que a escola tem. Segundo, por proporcionalizar um ensino de qualidade no nível de pós-graduação em cidades de média e grande porte do interior. Terceiro, pelo treinamento que ele dá, ou que as escolas dão, aos juízes do interior sem precisar de deslocá-los a Curitiba, que seria um custo em tempo e dinheiro que os cofres públicos não devem dispor. E, por fim, a própria excelência dessa formação. Hoje, a escola da magistratura é capaz de dar cursos de formação de magistrados homogêneos e de excelência para todo o Estado. A EMAP tem o objetivo de promover atualização, aperfeiçoamento e especialização de magistrados ao longo de toda a carreira. Para bacharéis em Direito, oferece o curso de preparação para a magistratura. A metodologia inovadora alia aulas teóricas e práticas, permitindo a vivência de situações e o debate ativo, que otimizam o potencial do aluno. O curso de preparação à magistratura é uma pós-graduação destinada a bacharéis em Direito. O curso é composto uma parte prática e uma parte teórica, sendo o diferencial do nosso curso, a parte prática em virtude da composição do nosso corpo de professores, exclusivamente de magistrados, os quais podem aliar a sua experiência pessoal com o conhecimento teórico adquirido durante a formação acadêmica dos alunos. Para magistrados, a escola mantém cursos de formação inicial, vitaliciamento e atualização, além de palestras e encontros, que permitem o aperfeiçoamento contínuo e contribuem para o progresso pessoal na carreira. Usando recursos presenciais e tecnológicos, como o webcasting, os conteúdos tornam-se acessíveis a profissionais de todo o Estado. Nos seus 30 anos de existência, a Escola da Magistratura aqui do Paraná, ela tem desenvolvido um papel fundamental, que é o da formação dos magistrados. Nós fazemos diversos cursos para os magistrados, cursos de formação inicial, cursos de vitaliciamento e também cursos de atualização, sempre visando a formação continuada do magistrado, para que ele possa desenvolver bem a sua atividade jurisdicional no dia a dia. A EMAP mantém um núcleo de pesquisa jurídica e incentiva professores e alunos a elaboração de artigos que são avaliados e selecionados para publicação em revistas especializadas. A Escola da Magistratura do Paraná, inaugurando um viés mais de aperfeiçoamento, pesquisa e extensão, criou núcleos de pesquisa envolvendo seis temáticas principais, linhas diretivas oriundas da Enfam, em que participarão professores e também alunos. Em todas as suas áreas de atuação, a EMAP valoriza o desenvolvimento do magistrado, proporcionando conhecimento técnico e as condições de formação para profissionais críticos, éticos, conscientes do seu papel e de sua responsabilidade perante a sociedade. Acompanhei a Escola da Magistratura desde o seu início e lembro-me bem quando um corredor da justiça dizia-nos que pôde constatar em suas inspeções e correções que os melhores juízes, os que melhor desempenhavam as suas funções eram exatamente os oriundos da Escola da Magistratura. Me parece que o melhor caminho para recém-formados seja, para os que pretendam ingressar na magistratura, cursar a Escola da Magistratura, hoje até reconhecida como um curso pós-graduação. Fui aluna da Escola da Magistratura no curso preparatório e vejo que foi essencial na minha carreira, tanto na parte jurídica, através das aulas práticas, nas aulas teóricas que eu utilizei durante toda a minha carreira, são 17 anos de carreira já na magistratura, como na vivência. As experiências trazidas pelos professores da época até hoje servem para embasar os meus procedimentos. A participação da EMAP no meio social se multiplica por programas como o Superendividamento do Consumidor, que oferece a possibilidade de acordos e conscientização da população sobre o consumo consciente e responsável. O projeto de tratamento ao Superendividamento do Consumidor oferece ao Superendividado, pessoa física e de boa fé, a oportunidade de renegociação de suas dívidas decorrentes de relação de consumo. É uma parceria do Tribunal de Justiça do Paraná com a Escola da Magistratura do Paraná, que nele oportuniza aos seus cursistas a prática de conciliação e também a escola cumpre o seu papel de responsabilidade social. A excelência da EMAP no processo de ensino-aprendizagem é reconhecida nacionalmente. A escola foi agraciada com o prêmio Selo Infam, com a maior pontuação entre as escolas inscritas e é uma das poucas no Brasil com autonomia para a certificação própria e direta de cursos de pós-graduação Lato Censo. A Escola da Magistratura do Paraná conseguiu alcançar o Selo Infam de Qualidade, que garante a qualidade de uma escola como a melhor escola de magistratura do Brasil, tanto do ponto de vista pedagógico quanto do ponto de vista de avaliação periódica de seus cursos e avaliação pelos próprios alunos. Isso fez com que a nossa escola reconhecesse o trabalho de todos os diretores que me antecederam e também me sucederam e faz com que ela seja uma referência para o Brasil, tanto do ponto de vista do seu plano de desenvolvimento institucional, reconhecimento pelas instituições educacionais do Brasil e hoje orgulha o Brasil e é uma referência para o Brasil a Escola da Magistratura do Paraná. Tudo isso se reflete em números reais de profissionais aprovados em concursos, de magistrados em contínuo aperfeiçoamento, que por meio de seu trabalho contribuem para um país mais justo e democrático. A Escola da Magistratura do Paraná comemora esses 30 anos com uma intensa programação de cursos de formação continuada para magistrados todos credenciados junto à Infam. Temos ainda um curso de pós-graduação em Direito Aplicado, no qual existem aproximadamente 500 alunos, 200 professores e 8 núcleos em atividade, sendo 9 núcleos o número total. Os sonhos dos primeiros idealizadores da IMAP estão se realizando nessa data. Tenho certeza que no aniversário de 50 anos os nossos é que se concretizarão. Um país no qual o conhecimento se multiplica e traz justiça com qualidade para todos os cidadãos.